Certa vez eu estava para iniciar uma aula, faltava três minutos mais ou menos, a maioria dos alunos já tinham chegado e dois deles estavam discutindo sobre a palavra almost, para você que não sabe significa quase, traduzindo para o português mas por ela ter uma certa semelhança com a palavra almoço na escrita, um deles achou que era isso e aí ele virou e falou assim, ô professor, almost é almoço, né? aí eu disse, não é quase, aí ele, hum, então é café da manhã? eu disse, não, é quase? ele, então é janta? eu falei, não, é quase? ele, então qual refeição, professor? eu falei, não, não tem a ver com comida, significa quase, a palavra quase enfim, rimos bastante, mas o objetivo final foi alcançado e eu tenho certeza que toda vez que ele lembra dessa palavra, que ele vai utilizar, ele lembra desse caso e utiliza da forma correta, ok? a propósito, já são quase meio dia it's almost lunchtime and I gotta go, bye bye ah, gostou? não esquece de compartilhar com seus amigos te vejo no próximo vídeo, bye bye